Olá, bom dia, eu sou Mara Kenupi, hoje é terça-feira, 25 de junho. A partir de agora, estamos juntos no Brasil em Dia. Confira os destaques desta edição. Governo aprova medida para estimular a concorrência no mercado de gás e preço pode cair. Brasil atinge 90% de cobertura na campanha nacional de vacinação contra a gripe. E vem aí nova rodada de privatização no setor de transportes. Fique com a gente, Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro embarca hoje à noite para Osaka, no Japão, onde vai participar da reunião da cúpula do G20. Quem tem essas e outras informações do Planalto é a repórter Luana Kari. Bom dia, Luana. Olá, Mara, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. Na reunião de cúpula do G20, que acontece na próxima sexta e sábado, o presidente Jair Bolsonaro deve reforçar o compromisso do Brasil com a democracia e com as reformas econômicas, além de defender o multilateralismo no âmbito externo. O G20 foi criado há 21 anos como resposta às crises financeiras da época e reúne as maiores economias do mundo. Bom, mudando de assunto, ontem o presidente Jair Bolsonaro recebeu representantes da Fórmula 1. A corrida, que tradicionalmente acontece em São Paulo, pode ir para o Rio de Janeiro. O contrato com a capital paulista vai até 2020. A ideia é fazer um projeto que desenvolva o Rio de Janeiro com o uso de novas tecnologias. O dinheiro para esse projeto virá da iniciativa privada. Segundo o presidente Bolsonaro, a intenção é que a Fórmula 1 seja um multievento, com shows, alimentação, várias atrações, além da corrida. Tudo privado é uma pista multiuso. Se for fazê-la apenas para a Fórmula 1, ela é deficitária. Então, multiuso, há uma possibilidade muito grande da Fórmula E vir aqui para o Brasil também. E aquela região será utilizada para outras atividades ao longo do ano. E vamos agora ao Congresso Nacional para falar sobre os trabalhos da Comissão Especial da Nova Previdência, que retomou hoje os debates. O repórter Glauco de Queiroz tem as informações para a gente. Glauco, tem muitos deputados inscritos para falar? Bom dia. Olá, bom dia, Mara. Bom dia a todos. A reunião ainda não começou, deve começar daqui a pouco. E a última informação que temos é que 77 deputados estão inscritos para falar. Apesar disso, a expectativa é de que a comissão vote o relatório até esta quinta-feira, embora exista aí uma tentativa, uma promessa de tentativa da oposição de bloquear, de obstruir esse processo. Ontem, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, voltou a afirmar que pretende levar a PEC da reforma da Previdência ao plenário na primeira ou na segunda semana de junho e que ainda é possível incluir no texto final tanto os estados quanto os municípios. Até agora, deputados e partidos apresentaram 27 destaques ao texto do relator, o deputado Samuel Moreira. Entre elas estão tentativas de incluir algumas categorias como guardas municipais e vigilantes nas regras de aposentadorias especiais. E ainda existe a discussão sobre como vai ficar a situação dos docentes. A primeira versão prevê uma idade mínima de 57 anos para as professoras e 60 para os professores. Mara, voltamos com você. Obrigada, Glauco. Bom trabalho por aí. Bom, o Ministério da Defesa participa de uma feira de drones em São Paulo. Vai ter um stand para tirar dúvida dos usuários sobre as aeronaves remotamente pilotadas. Quem tem mais informações sobre esse assunto é o repórter Ricardo Ferraz. Bom dia para você, Ricardo. Bom dia, Mara. Bom dia a todo mundo que acompanha o Brasil em dia. Pois é, a tecnologia avançou muito nos últimos anos e hoje a gente tem drone para praticamente quase tudo, desde aquelas imagens aéreas que sempre cativam as pessoas, até uso na agricultura, na engenharia. Tem uma empresa aqui nessa feira, Mara, que está trabalhando com entregas por drones. E a gente fica sabendo de todas as novidades neste evento. Por um lado, isso é importante, porque o país pode se desenvolver bastante. Por outro, é bastante preocupante. E é por isso que o Ministério da Defesa está aqui para tentar regulamentar um pouco esse setor e não colocar em risco tanto a aviação civil quanto a vida da população nas grandes cidades. Eu estou ao lado do capitão de Mariguerra, Mutz Barros, que trabalha no Ministério da Defesa. Bom dia, capitão. De que maneira o Brasil pode aproveitar essa tecnologia sem colocar em risco a vida da população? Antes de mais nada, eu trabalho no Ministério da Defesa no setor de aerolevantamentos. Então, minha parcela é reduzida em relação ao universo de uso do drone no território nacional. Mas, de qualquer maneira, conhecendo a legislação, nós compartilhamos a legislação do uso seguro do drone junto ao DSEA, à ANAC, à Anatel e, obviamente, o Ministério da Defesa na questão do aerolevantamento no território nacional. E conhecer a legislação é muito importante no momento, porque ela é justamente o primeiro passo para você ter um pouco de garantia que as coisas vão acontecer prevalecendo a segurança da pessoa, do indivíduo, a segurança contra questões de crime e a privacidade, a própria privacidade da pessoa que está utilizando o drone no espaço aéreo. É como dirigir um carro? É como dirigir um carro? Conheça as regras do jogo e tudo vai acontecer direitinho, sem nenhum acidente ou incidente. E é importante também para o Ministério da Defesa uma questão da soberania nacional, né? Não é possível liberar o uso de drones totalmente para a população? Não, e o que acontece é que no território nacional nós temos áreas que não podem ser sobrevoadas por drones ou por qualquer outro tipo de artefato. E dentro da área de aerolevantamento, que é a que eu trabalho, isso torna-se um pouquinho pior, porque o aerolevantamento consegue imagens com muita precisão, acurácia de posicionamento e isso acaba deixando, é óbvio, determinadas questões no terreno que não deveriam estar à mostra, né? E gerando também um desconforto, porque isso pode gerar uma insegurança de área. Então, o estudo tem que ser visto antes, uma análise antes, para que seja autorizado o aerolevantamento no território nacional. Muito obrigado pela sua participação aqui no Brasil em Dia. Voltamos com você no estúdio, Mara. Obrigada a você, eu entrevistado pelas informações. O Brasil atingiu 90% de cobertura na campanha nacional de vacinação contra a gripe influenza. Vamos ao Rio de Janeiro conversar com a repórter Alessandra Lago. Bom dia, Alessandra. Oi, Mara, bom dia. De acordo com o Ministério da Saúde, 18 estados e o Distrito Federal imunizaram 90% do público-alvo da campanha nacional de vacinação contra a influência. Foram mais de 53 milhões e 500 mil pessoas dos grupos prioritários e outros 5 milhões e 600 mil que não faziam parte do objetivo da campanha. Foram disponibilizadas 59 milhões e 500 mil doses para postos de saúde de todo o país. A primeira fase da campanha foi voltada para idosos, gestantes, crianças, professores e profissionais de segurança e saúde. No mês de junho, a vacinação foi estendida a toda a população. Foi uma recomendação do Ministério para evitar o desperdício de doses nos locais que não alcançaram a meta de imunização no público-alvo. Apesar de atingir a meta nacional, nem todos os grupos conseguiram alcançar os 90% de cobertura. Mais de 2 milhões e 600 mil crianças e 3 milhões e 800 mil gestantes deixaram de se vacinar. Neste ano, Mara, até 1º de junho, foram registrados 1.560 casos de influência em todo o país, com 281 mortes. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Alessandra. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, anunciou em um encontro com empresários no Rio de Janeiro que o governo vai promover novas rodadas de privatização no setor de transportes. O ministro disse que o governo pretende fazer leilões de concessão de 44 aeroportos, hoje administrados pela Infraero, inclusive de Congonhas, em São Paulo, e o Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Nós vamos ter um bloco encabeçado por Congonhas e um bloco encabeçado por Santos Dumont. Aí por que eles ficaram por último? Porque esses dois aeroportos são muito importantes para a sustentabilidade financeira da Infraero. A gente está convidando o investidor a se posicionar logo no mercado brasileiro para que a gente dissesse assim, olha, o melhor está ficando por final. Congonhas e Santos Dumont virão também. A gente fecha então o ciclo, né, vende toda a rede Infraero. Em março, houve o leilão de 12 aeroportos. A previsão é de que haja mais duas rodadas, a última no início de 2022. Além disso, nos planos do Ministério está a ampliação de concessões das rodovias, ferrovias e do setor portuário. E a prévia da inflação desacelera de 0,06% em junho, o menor resultado para um mês desde 2006. O índice foi divulgado há pouco pelo IBGE. A queda nos preços dos alimentos e dos combustíveis ajudaram a reduzir o índice nacional de preços ao consumidor, o IPCA-15. E o governo aprovou ontem à noite uma medida para estimular a concorrência no mercado e a distribuição de gás. É uma tentativa para reduzir o preço final do gás natural. As informações são do repórter Pablo Mundim. A queda no preço, segundo o governo, será definida pela dinâmica do mercado e vai alcançar também o consumidor final. Para o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, as novas diretrizes quebram o monopólio da Petrobras e abrem concorrência para a iniciativa privada. A ideia, além de reduzir os preços, é fomentar o uso de energia sustentável e o desenvolvimento industrial. O que nós vamos permitir por meio dessa resolução é a abertura do mercado de gás, que hoje está concentrado basicamente na mão de um agente, no caso é a Petrobras. E essa resolução vai permitir que haja efetivamente novos atores. Hora de saber como fica o tempo em algumas capitais. Em muitas cidades, as manhãs estão bem frias. Vamos então ao nosso mapa. Bom, em Macapá, lá em cima, há a possibilidade de pancadas de chuva. Em Fortaleza, possibilidade de chuva à tarde. Em Cuiabá e Vitória, vai ter predomínio de sol. E em Porto Alegre, tempo nublado com possibilidade de chuva à tarde. Vamos às temperaturas máximas e mínimas. Em Brasília, os termômetros marcam 14 de mínima e 26 de máxima. Em Porto Velho, 21 de mínima e 33 de máxima. E na cidade de Palmas, 18 graus de mínima e 33 de máxima. No ano passado, foram feitas mais de 37 mil denúncias de maus-tratos contra idosos, segundo dados do Disque 100. O programa Viver Envelhecimento Ativo e Saudável do governo federal busca reverter esse cenário por meio da autonomia e independência. Os anos passam, os cabelos vão ficando prateados e as mãos já não têm tanta agilidade e firmeza como antes. Entre os principais tipos de violência cometidos contra os idosos estão a negligência, o abuso financeiro, que é quando a pessoa toma o dinheiro do idoso, a psicológica, que são xingamentos e humilhações, e a física. Muitas vezes, uma mesma vítima acaba sofrendo todas essas violações. Em 2018, o Disque 100 recebeu 37.454 denúncias de violações contra a pessoa idosa. Os números representam um aumento de 13% em relação ao ano anterior. Quase 53% das violações foram cometidas pelos filhos seguido dos netos. As maiores vítimas são as mulheres. E a maioria dos casos de maus-tratos ocorre dentro de casa. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos criou um programa para possibilitar a inclusão do idoso na comunidade e na família, a partir de cursos de informática, educação financeira e também da conscientização sobre seus direitos. Isso realmente auxilia na cognição, ajuda na memória, ajuda na coordenação motora, que são pessoas que têm realmente uma grande dificuldade já. Eu não sei mexer em computador, então eu quero aprender para fazer as minhas coisas independente dos outros. Mandar uma mensagem, pagar uma conta, saber o que está acontecendo no mundo, né? É isso aí, valorização é tudo. O Brasil em Dia termina aqui, nos acompanhe também pelas redes sociais. Ótima terça, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri